A primeira vez que o Perseus apareceu no radar foi no final de janeiro de 68. Era uma força-tarefa conjunta CIA-SOG inserida no terceiro regimento de fuzileiros perto de Dendek. A SOG estava lá para rastrear atividade soviética. Diziam que tinham agentes russos na região. O Perseus não tinha presença confirmada no Vietnã. Aquilo mudou em Dendek. De algum jeito o Perseus sabia da operação Fracture. Fracture, não? Aquela com certeza não foi bem. Saímos de Camp Hespies. É, eu nunca vou esquecer aquela merda. Ótimo. Queremos essas merda. Nenhum detalhe é pequeno demais. Um rosto, um nome, qualquer coisa que leve ao Perseus. Isso aí tá parecendo uma agulha no parede. Num campo de balunço. Talvez essa agulha tá em algum lugar. Lembra, a gente tem trabalho a fazer. Mas não foi bem. Bel, hora de acordar. Chegou a hora. Boas-vindas a mais um dia na vida de Camp Hespies. Nosso pequeno oásis no meio dessa merda esquecida por Deus. Você tá em segurança aqui. Ei, Buncher. Vou botar o braço. Ainda dói pra caralho. Mas ao menos dá pra mexer. Ei, Sims. Você sabe que ler essa merda vai te deixar cego, né? Sim. É por isso que eu quero tudo aqui. Bel, você tá com o Sims. Vocês costumam trazer o melhor um do outro. A gente tem uma nova tarefa. A BO A4, Ripcord, tá mantendo um recurso vital que o Charlie quer muito. De que tipo de recurso a gente tá falando? O tipo que você não pergunta. Ripcord vem sofrendo pra caralho. Então é o nosso dever proteger o recurso e dar o fora. Relaxa, a gente tem suporte aéreo de combate pra essa missão. Vai ser facinho ou facinho? Fetsets ligados. Pássaros, confirmar prontidão. Major 9-1 pronto pra ir. Major 9-2 pronto pra ir. Major 9-3 pronto pra ir. Todos os pássaros, vamos, vamos, vamos. Adelerar e decolar. Todos os pássaros no ar. Estão todos confortáveis? Ah, qual é, Adler? Por que eu sinto que você tá prestes a me dar mais notícias? Porque você é um cara esperto, Sims. Mas as notícias não são ruins. Elas podem até ser muito boas. O recurso em Ripcord vai ter que esperar um pouco. A gente tá se separando da armada, fazendo um desvio. E... isso é bom por quê? Uma fonte informou a gente que pode ter um alvo importante na área. Um operador russo chamado Pershills. Ah, merda! Gosto do entusiasmo, Sims. Se a nossa fonte tiver certa, a gente pode tá olhando pra uma mina de ouro de inteligência. A primeira vez que o Pershills apareceu no radar. Aproximando da vila agora. Entendido. Movimento pra estabelecer um baseado. RPG! Jogos dois! Fogo neles! Na torre do sino, Pelo. Aí, turma! Manda, pôr, espátio! Que merda! Vai ter que fechar escutelhado! Pelaí! Tá bom! Pelo a lateral! Descendo! É você e eu, Bel. Vamos nessa! Vamos nessa! A prioridade é garantir qualquer informação. Seguindo! Nossa fonte viu os russos num prédio, no centro da cidade. Vamos lá! Vamos lá, Bel. Vai na frente! Continua seguindo! Você tá quase lá! Vamos lá! E aí, Joram? E aí? E aí? Isso é! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Ah! Bắn cho tui! Kim Sonic! Com o mini! Pace o mini! Jump down! Com o mini! Bắn cho tui! Com o mini! Jack! Bell! Esse é o Breast! Vamos manter o fogo! A gente consegue! Precisamos de cobertura! Ah! Manda fogo de sucessão! Estou precisando! Fui! Fui! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção! Me dá uma cobertura! Trocando de lado! Merda! Tô sem cobertura! Tô sem cobertura! Gol! Conta! 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 Vai! Isso parece uma agulha no palheiro. Você ouviu? É com você, Bell. Abre a porta. Adler, tá confirmado. Pulsos na área. Certeza? Bom, tô olhando pra dois corpos que com certeza não são de vietnamitas. Bell, pegue esse registro. Vamos ver com quem estavam falando. Missão cumprida. Tamo com a inteligência. Vamos sair daqui. Muito bom. Segura essa inteligência. A gente tá chegando. Tudo bem. Vamos botar a armada e pegar esse recurso de merda. Take on! Get ready! D-1 Immer, heel de Brian! Mazjar 91! Aqui é Labcore. Ainda sob um pouco pesado. B.C.'s estão invadindo o perímetro. Qual é o seu status? A gente tá chegando, Ripcord. Preparar recurso pra transferência. Entendido, 9-1. A gente vai manter o recurso seguro o máximo possível. Ripcord, desligo. Major 9-1 no ar. Tem vários VCs pelas montanhas. Sem civis aqui. Todos os alvos são válidos. Destrói eles, velho. Foco na semana. É isso aí. É isso aí. Major 9-1. A gente confirmou o visual do pássaro inimigo indo na sua direção. Deixa de voar os corpos sem pássaro. Eles não têm? Não fraqueja agora. Não fraqueja agora. Foco nele, Bel. É isso aí. Foco nele. Isso. A gente te pegou de jeito. Acho que você pegou ele. Isso. Você pegou ele. Boa, Bel. Se mandaram aquele rádio até aqui, é porque tão furtos por a gente ter roubado o inteligente. Ripcord, há 20 segundos. Ripcord, aqui é verde, é 9-1. A fascinação final da busca. Entendido, 9-1. Não fazem nota quente, tudo bem cuidado. Vamos lá, desculpem, para limpar a senhora e separar o recurso de transferência. Entendido, Ripcord. É isso aí. Cuidado com as cavernas. Tem inimigos lá. Abre fogo! Abre fogo! Espalhe salvos terrestres! Chega aí, N-Spell. Componha o BC na estrada. Pegue os carros por suprimentos. Eles vêm para reabastecer o inimigo. Major 9-1, aqui é Ripcord. É melhor dar conta dos recortes com o BC antes de que seja tarde demais. Atenção, temos vários pássaros voados. Cuidado com a mira. O inimigo está entocando pelo moço. A gente não vai ter chance alguma de faltar se não derrubar esses caras. Poco neles! Pouco neles! Emporce o topo supertado! Eliminem aqueles alvos! Major 9-1, nossos vadedores identificaram uma força inimiga que o respirativo se aproximava do sul. Desviar e interceptar! Empedido, Ripcord. Pegue os caminhões! Volante aéreo! Aí, caralho! Major 9-1, eles estão invadindo pelo portão principal! Não dá pra aguentar mais! Segura aí, report! Não dá pra aguentar mais! Acessem o blindado! Vamos para o companheiro! Continua assim! Major 9-1, você está livre para aterrissar! Copiado, Ripcord! Major 9-1, desce! A base ainda está quente, então tomem cuidado! Entendido, Ripcord! Você é o Edward? McVSog? Sim, sim! Só acelera logo essa porra! Sim, senhor! Pode deixar! Não me agradeço! Agradeço a Bell! Responsado por encontrar uma lista completa de inteligência russa! Vamos lá! Agora! Boa sorte, comandante! Uma bomba? Tá de brincadeira comigo, Eric? É uma medida de segurança, só isso! Estamos tão desesperados assim? Ainda não! É uma loja bem geral! Sistema Réda de Battlingução! ielen basicamente comandante! A gente precisa cuidar a sua jornada! É uma bola borratada! O Percy sabia. Simms, Bell, tudo bem? Tá tudo bem! Bell, usa a droga da torreta antes deles acabarem com a gente! Ah, filhos da puta! Precisando de suporte aéreo! Bell, vamos lá! Pegue uma arma e mantenha eles longe! Pegue um suporte aéreo! Pegue um suporte aéreo! Vamos lá! Não viram a gente? Vamos lá! É isso aí! Peraí! Aí vem! Bell! Ainda com a gente? Você acha que podemos chamar isso de sucesso, Simms? Pelo menos a bomba não explodiu! Mais importante! Temos informações sobre o Perchers! Falei que tinha traído!